Deixa eu te falar, você tá sofrendo muito com a sua pele e você fica tentando procurar algum creme que melhora a sua pele ou você tenta tomar aqueles colágenos caros você já comprou aquele colágeno, você tem um tanto de pote de colágeno aí na sua casa você vai lá, usa aquele colágeno e fala, ó, ó, tá melhorando depois você vai falar, melhorou nada, melhorou nada só uma quanta que você já gastou aí, vamos lá 200 aqui, 50 ali, 30 ali, ah, você já gastou quase uns mil reais só com, não, não gastei, gastou, volta uns dois anos aí vê o que você já gastou de creme pra pele outra coisa que você já gastou muito com a sua pele você já fez procedimento? Renato, você é contra fazer procedimento? De jeito nenhum, sou a favor, vai chegar a hora que eu vou fazer mas eu quero segurar o máximo possível pra começar enfim, você já deve ter gastado dinheiro com a pele o que você tem que fazer agora? olhar o resultado aí, melhorou muito, melhorou pouco você percebeu muita diferença, não percebeu diferença é isso que você tem que fazer se não mudou, eu vou te ensinar uma receita hoje muito barata uma receita assim, ó que qualquer pessoa tem condição financeira de fazer qualquer pessoa tem capacidade motora de fazer, tá? essa forma que ela é muito fácil de fazer e ela dá um efeito positivo em qualquer pele em qualquer pessoa primeira coisa que você tem que entender sua pele precisa de desintoxicação, de limpeza sua pele precisa de hidratação e ser desinflamada o creme que eu vou te ensinar a fazer hoje aqui ele vai fazer isso tudo na sua pele com as coisas que eu vou te ensinar a jogar aqui mas antes, deixa eu me apresentar aqui que às vezes você não me conhece, tá? Olá pessoal, eu sou o Dr. Renato Silveira eu sou farmacêutico há mais de 10 anos já elaborei mais de 3 mil formulações farmacêuticas dentre elas, muitos cosméticos que existem por aí no mercado inclusive tem uma farmácia de manipulação aqui eu estou nela agora aqui e a gente manipula cosméticos aí pro mundo inteiro pra pele, pra mancha, pra ruga coisa boa, produto bom, desenvolvido pela gente vários, tá? assim, a gente mesmo que desenvolveu mas a minha grande paixão eu também sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha então a minha grande paixão aí é a medicina naturalista e também sou especialista em nutriendocrinologia então a gente aqui, mesmo como sendo farmacêutico desenvolvendo produtos caros tudo parte da natureza tanto é que hoje, sabe-se que dentro da Amazônia é, é, assim, é investido bilhões de dólares em pesquisas porque ali tem vários bioativos que depois eles são derivados como produtos sintéticos pra pele, pra cabelo, pra saúde, pra muita coisa, tá gente? mas na natureza é onde você acha tudo então comigo você sempre vai ver eu focando em produtos naturais mas vamos lá que eu vou ensinar a receita pra vocês, tá? por que que esse creme é bom e por que que esse creme vai ajudar muito a sua pele primeira coisa, ele segura a hidratação na sua pele muitas pessoas falam eu não gosto de creme que deixa a minha pele oleosa se a tua pele tá ficando oleosa é porque na verdade a sua pele é desidratada como a sua pele é desidratada pra ela manter a molécula de água ela começa a produzir o sebo ela começa a produzir gordura porque se ela tem a gordura a molécula de água não passa pela gordura então tua pele tá produzindo óleo porque você não hidrata ela da forma correta, tá? você vai ver quando você limpa e quando você hidrata a sua pele ela não vai ficar oleosa então esse creme ele vai ajudar você a ter uma pele mais hidratada o que que acontece quando sua pele tá mais hidratada? a tua pele hidratada ela tem um ambiente favorável pra que a produção de colágeno ocorra da forma e na quantidade certa e quando você tem mais colágeno a tua pele fica mais firme fica mais vistosa fica mais bonita e fica mais jovem a sua pele vai ficar mais jovem quando você manter a sua pele hidratada veja a pele de um bebê é aquela pele redondinha, cheinha, bonita vê a pele de uma pessoa idosa ela é ressecada acabou as moléculas de água ali então quanto mais tempo você conseguir manter a sua pele hidratada mais jovem ela vai ficar com aspecto mais jovial ela vai ficar porque você está mantendo o que ali? a hidratação correta da sua pele então você tem que segurar molécula de água na sua pele quando você controla molécula de água na sua pele você corrige o pH então questão de dermatite, de alergia também vai diminuir muito quando você hidrata já melhora o aspecto imediatamente mas além de melhorar também previne com que esse envelhecimento seja rápido então esse creme ajuda muito você que gosta de receita natural pra pele receita fácil, tá? a gente aqui, tanto eu como a minha esposa que também é farmacêutica a gente desenvolveu assim um livro ai, e com a nossa farmacêutica aqui também com a doutora Amanda a gente desenvolveu o nosso livro de 50 receitas naturais para a pele então a nossa equipe de farmacêutica aqui desenvolveu esse livro com 50 receitas naturais para a pele a gente já desenvolveu milhares de dermo milhares também não, milhares também não né dezenas de, não milhares né milhares é de mil milhares de formulação cosméticas para a pele mas a gente pegou o néctar aqui de 50 receitas naturais que desinflamam, que nutrem, que hidratam a sua pele com todos os ingredientes que qualquer pessoa encontra no mercado fácil barato qualquer pessoa faz em casa e detalhe tá, com menos de dois reais por dia e não é todos os meses não é um mês só tá com menos de dois reais por dia você compra essa 50 receitas imagina se fosse 50 cremes para a sua pele quanto que não custaria esse livro tá ele custaria mais de cinco mil reais com as receitas que tem aqui mas a gente faz isso para realmente assim conseguir ajudar o máximo possível os nossos seguidores aí a conseguir ter uma saúde melhor ter uma pele melhor ser mais saudável ser mais bonito também né deixa eu te falar uma coisa deixa seu like aqui para que outras pessoas assistam esse vídeo compartilha esse vídeo com mais pessoas você pode ajudar muitas vidas com esse vídeo ative as notificações aqui para você ficar sabendo quando chegar alguma coisa nova aqui tá, inscreva-se no canal e eu quero saber se você aceita esse desafio meu do creme nível que eu vou te ensinar agora você aceita? usa por cinco dias e depois você me fala aqui cinco dias você já vai ver muita diferença você não vai desintoxicar toda a sua pele você não vai nutrir 100% da sua pele você não vai hidratar 100% da sua pele mas você já vai dar uma mudança que você vai ficar muito feliz que ele ajuda muito tá o mais correto é você limpar desinflamar e nutrir que a gente ensina aí nas 50 receitas tá certo? então eu vou deixar na descrição aqui por favor deixe seu like compartilhe esse vídeo ative as notificações me fala se você aceita o desafio me fala de onde você tá falando também eu gosto de ler todos os comentários de saber onde todo mundo fala de onde todo mundo é eu adoro ler lá tantas cidades tantos países eu fico muito feliz gente é o seguinte você vai precisar daquele creme nível Renato qual o creme nível? deixa eu ver se eu acho aqui na internet e já mostro pra vocês aquele ele é ele é da cor azul vocês reparam que o Renato é meio gago mesmo e então é quando as travadas assim né é de galinha não tá? é aquele azulzinho tradicional é o mais baratinho e é o mais básico que tem tá? vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó esse aqui certo? esse creme nível aqui você vai comprar ele e você também vai precisar de ó hipogloss sabe aquela hipogloss que passa na bunda do neném? Renato já me falaram pra passar hipogloss direto na pele eu passei muito é mas aí vai melar tua pele pra caramba pra limpar é muito difícil então eu vou te ensinar uma receita muito melhor aqui e se você passar só ela também vai dar um efeito rebote então eu não te aconselho eu te aconselho a fazer a receita aqui que como farmacêutico a gente vai deixar uma dose que vai ser melhor absorvida você sabe por que que essa pomada ela é tão boa? sabe por que que a hipogloss é tão boa? eu vou te explicar a quantidade que você vai misturar aqui tá? na verdade vai ser uma colher de chá tá? de hipogloss nesse potinho de creme nível inteiro certo? você sabe por que que ela é tão boa? porque dentro dela tem um medicamento dentro da hipogloss que hoje a indústria farmacêutica fez um tanto de medicamento baseado nisso tá? que você vai ver lá que é o retinol o que que é retinol? retinol é vitamina A hoje existe a vitamina A na forma de óleo tá? e ela é uma vitamina amarela se você um dia tiver a oportunidade de ver o pó da vitamina A você vê que ele é 100% amarelo ele tem na forma de pó e na forma de óleo nas farmácias tá? aqui na nossa nós temos as duas formas também a vitamina A ela é muito 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 antioxidante o que que é isso? é o processo de oxidação é o processo de ferrugem é o processo de enferrujar e a vitamina A ela paralisa esse processo e outra ação dela é que ela é como se ela renovasse a sua célula é como se ela conseguisse estimular o processo de renovação celular o que que indústria farmacêutica fez? pegou a vitamina A e fez uma parte isolada dela que chama isotretinoína tá? você já deve ter ouvido falar aí no roacutan que é um medicamento de uso oral tá? pra pele pessoas que sofrem muito de acne e aquelas acnes bravas sabe? ele é muito usado hoje em dia se usa muito como processo de prevenção de envelhecimento numa dosagem 10 vezes menor aí do que usava pra parte de acne mas ele tem muitos efeitos colaterais inclusive pra gestante não pode usar jamais nem se você está no processo aí pra você engravidar não é é indicado você usar de jeito nenhum tá? porque tem risco então olha pra você ver a gravidade de um medicamento desse o risco que existe um medicamento desse mas se você me perguntar mas Renato pra pele dá diferença? dá muita diferença mas tem que fazer exame de fígado de colesterol porque ele resseca o seu corpo inteiro ele resseca todas as suas glândulas tá? isso não é a vitamina A é o derivado dela isolado então eles fizeram também o que a gente chama de ácido retinóico que é uma derivaçãozinha da isotretinoína que é o que você usa pra pele também acho que é vitanol acho que é retinol alguma coisa que chama assim aquela pomadinha que deixa tua pele vermelha pra caramba que você não pode sair no sol de jeito nenhum sabe aquele lá? exatamente esse é o ácido retinóico então eles fizeram várias coisas derivadas desse produto pra tua pele mas na verdade a base disso é a vitamina A e na hipoglose tem essa vitamina A por isso que o neném tá com aquela bundinha assada você passa lá esse retinol A melhora demais tá? e é muito mais barata a hipoglose dá muita diferença tá? mas dá muita diferença agora você vai fazer academia você começa a musculação um dia de musculação você sai lá gigante com os músculos fortes não então a melhora você vai passar aqui um dia sua célula não vai ficar forte sua produção de colágeno você tá achando que ela vai lá pro teto com assim um dia só não, não é assim você tem que todo dia manter essa hidratação então é um processo que você pode fazer bastante dia aí que você vai ver a diferença mais legal é você associar com as outras receitas que aí você consegue fazer todo esse dinamismo que eu tô te ensinando aqui tá certo? então o que que você vai fazer? tá? você vai pegar uma colherzinha de chá tá? de hipoglose colocar lá e misturar nesse creme até ficar uniforme você pode pegar pra ser mais fácil um garfo ou uma colher tá? colocar num outro recipiente maior mexer mexe bastante que ele tem que incorporar o máximo possível nas farmácias de manipulação a gente tem tipo de uma ferramenta que já faz isso a gente coloca lá a gira e você já faz um processo de homogenização tá? você consegue juntar as partículas ali então você vai juntar tudo e como que você vai fazer? você vai passar um pouquinho só na sua pele aqui pra ver se a sua pele vai ficar irritada eu nunca vi nenhuma pele ficar desse jeito porque isso aí já é usado até na bunda de neném né? mas vai que cada pele é de um jeito você vai passar isso na sua pele uma camada fininha e dormir com esse creme na sua face tá? no outro dia você acorda e lava com sabonete neutro a gente sempre fala pra testar passa numa parte pequena deixa aí meia hora 40 minutos esse não vai ficar vermelho nada e pronto aí você pode usar no seu rosto eu te desafio a fazer isso é barato fácil e desafio você a voltar aqui pra contar pra gente o depoimento de como tá a sua pele gente eu quero trazer pra vocês o máximo de dicas sempre pra você melhorar a sua saúde pra você perder peso pra você desinchar pra sua pele ficar bonita porque não adianta você só perder peso tem que ficar com a pele bonita também ficar com o seu cabelo bonito então viaja aqui no meu canal passeia aqui que tem vídeo de dica gratuita dica fácil pra você fazer tá? me siga nas outras redes sociais que tem conteúdo novo pra você todos os dias tá? fique com Deus Deus te abençoe um forte abraço no seu coração tchau, tchau tchau tchau